Sejam muito bem-vindos ao primeiro vlog de 2024. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Paula e eu moro aqui no Canadá desde 2018. Aqui no canal eu compartilho a minha vida, vlogs, dicas, viagens. No final de ano eu dei uma pequena pausa, tirei umas duas semaninhas de férias. E eu gravei várias coisas, então eu vou colocar aqui nesse vlog pra vocês. Mas como as coisas estão um pouco desconexas, eu vou tentar conectar aqui, contando pra vocês um pouco de como foi esse começo de 2024. Bom, eu passei então a primeira semana do ano fazendo passeios aqui em Montreal. Eu estou aqui em Montreal no momento. Minha amiga que mora lá em Vancouver, a Dayana, veio aqui pra Montreal pra passar uns dias comigo. E a gente fez vários passeios pela cidade. Então eu vou compartilhar um pouquinho com vocês desses passeios. Aí ó, quem disse que os fones, que os cones não servem pra nada? Tripé? Tripé aqui ó, pra tirar fotos. Arrasou. Vamos lá tirar foto? Tira daqui ó. Mas basicamente foi o começo de ano assim, um pouco mais tranquilo pra realmente descansar, colocar a cabeça no lugar. E muitos planos e muitos projetos legais pra 2024. Então eu espero que vocês gostem, porque tem bastante coisa pra gente fazer juntos aqui neste canal. Do nada aqui no centro colocaram luz polar na frente do anel, ó. Fica aceso, de noite deve ficar bem bonitinho. Ih, tá chovendo também. Fica aceso. Fica aceso é o próximo. Fica aceso. Então eu vou te ensinar. Fica aceso. 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 Está nevando! A pistola a gente quer ir por dentro. De onde você está? Ela ganhou o preço. De verdade? De verdade? Quanto era? Você poderia comprar uma bolsa por 5 dólares. Não, é 7 dólares. 5 dólares? É uma coisa boa. Bem, a inflação, sabe? A inflação chegou a China. E aí? A new year? Marcos? É bom? É... 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 Eu falo um pouco sobre isso Pistachio Pistachio Pistachio? Não Pilates Algum que claus 2h J 새aras Um Com principalmente Não temos líquido A Anton estava Obrigado Obrigado. Obrigado. E essa é apenas a carne e a coriander. Ok. Eu me sinto que eu estou sendo prejudicada. Como as pessoas chinesas. Mordeu primeiro. Mordeu primeiro. Mordeu primeiro. Mordeu primeiro. Está meio pornô isso aqui. A gente foi conhecer esse bar que chama Milky Way. E eu achei muito legal. Primeiro que a decoração de lá é muito bonita. Mas porque eles tem uns drinks super diferentes. Que inclusive eles servem uns copos diferentes. E a gente adorou tanto a atmosfera do lugar. Quanto os drinks. Eu acho que vale muito a pena conhecer. Música Música Fomos tomar brunch nesse restaurante que chama La Venue. Talvez eu tenha pronunciado errado. É um dos meus restaurantes favoritos para brunch aqui em Montreal. Porque eles tem pratos muito grandes. E eles tem pratos que misturam salgados e doces. Então eu acho isso muito bom para pessoas indecisas librianas como eu. Música Música De lá a gente foi para o Planetário. Que é um dos meus passeios favoritos aqui em Montreal. Eu amo a apresentação que eles tem da Aurora Boreal. Mas dessa vez a gente foi assistir uma outra apresentação. Que também era muito legal. E é uma das coisas mais relaxantes do mundo. Ou simplesmente ir assistir alguma coisa no Planetário. E relaxar. Música 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 Claro que quando fica frio aqui em Montreal. Eu não perco a oportunidade de ir patinar no gelo. Então fomos patinar no gelo. Ali pertinho da Place des Arts. No centro de Montreal. E foi uma experiência muito legal. Apesar de que estava lotado. Foi um dos primeiros dias que fez frio para valer nesse inverno. Mas não deixei isso prender a gente em casa. Música 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 O que você acha do... O... Skating ring. O... 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 Skating ring here at the Plaza Bazaar. It's alright. It's free, but it's very crowded. It's so crowded. The amount of people... It's crazy. Like... Like... It doesn't look that far. It... But it is. It's the most. Oh! Oh, wow! Yeah, it's a mangevas... You can retom all the sides, but like... Good faith. T mean. By the way. The way it looks like you were enjoying it. 11. Only place on board. What is your heavy order? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Pensa numa cidade que tem escada. Um lugar que tem escada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. I couldn't be better for you Sorry I was bitter Oh wow, there is a little bit of snow In the car That's good Is it? Are you excited? I know, I've been feeling What if we got up left this party? Cause I can see you're probably gonna be scrolling feeds all night long And your friends are drunk And the DJ keeps playing the same songs And time isn't moving along So would it be cool to say Do you wanna escape without ending the night? We could drive through all of the city lights Or we could find a two-some place Just you and I That'd be nice Oh, do you want to escape with me? Oh, 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 oh Do you want to... Radio VJB So they are radioing Oh wow And look how pretty the shiny lights It's gonna be so pretty when it's dark Tem uns foguinhos aqui pra se aquecer Luzinhas Tem uma galera ali tocando músicas E várias atividades aqui, ó Pras crianças, pras famílias Oh, Angry Birds They have Angry Birds E pra cá, ó Tem as pistas de ski Esqueci Cross Country Ski Que aqui você pode fazer, tipo, treinar Tem umas pistas que vão pra lá E aí tem várias atividadesinhas Que eles colocam aqui Dá pra escorregar ali, ó Na frente, tá vendo? Ali, naquele morro ali Dá pra escorregar Aqui tem banheiro E, ó Dá pra alugar A bicicleta é de inverno Dá pra alugar Ah Here is the hot chocolate And the hot wine Do you want to get wine? Hot wine Wow Wow Lá na frente tem a pista de patinação no gelo E eu sei que também dá pra alugar patins Ali, ó Dá pra alugar ali Aqui Aqui você aluga as coisas, ó Nessa barraquinha Ai, bonitinho Colocaram várias decorações fofinhas aqui Vai ficar muito lindo Na hora que escurecer E tem vários foguinhos Pro povo se esquentar Eu amo que geralmente tem essas cadeirinhas aqui, ó E elas são vermelhas, né Do Canadá Mas aqui em Quebec Eles fazem azul Quando é alguma coisa da província Eles fazem azul Aqui dá pra você ver a cidade, ó De fundo Ali é o centro de Montreal Ali tem a roda gigante Toda essa parte aqui é o centro velho Dá pra ver tudo daqui Pegou um vinho quente aqui, ó Pra aquecer A gente já viu que a gente tinha Eu gosto quente Tinha várias bebidas quentes Mas assim, tá muito De queimei De queimei De queimei De queimei De queimei É tão quente Lá vai, lá vai Double trouble Vai rasgar Dolarama, caríssimo Dolarama, caríssimo Adebay, caríssimo DoED Cov DoED Acom De queimei DoED gern a DoED Não quanto É muito legal? Você está com três brasileiros e os brasileiros gostam de desistir. Não desistir. É um desistir. Eu disse que é legal. É um desistir. Você tem que fazer as snow angels, mas cuidado. Não tem grátis lá. É cimente. Não, mas... Não desistir. É tudo bem? Ok. Tem espaço todo mundo? Tem. Tem espaço. 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 Eu tenho que ir com o avô. O cara dentro é muito idiota Olha o meu Minha zona Meu Deus Que horrível A gente já vou fazer A tua fama ficou melhor Não, da cabeça ficou melhor O que aconteceu com a cabeça? Eu acho que eu vou dar uma rolinha Esse dentro? Esse dentro? Não, mas é o Devil O Devil Ah, fala vocês, até a rolinha no ar Tem essa coisa Vamos a aquecer agora Hoje é um dia muito especial, gente Porque hoje vão chegar Móveis novos nesse apartamento Inclusive aqui nesse quarto A cortina era verde Tá entendendo? Ai gente, inclusive esse cobertor Preciso falar pra vocês É... Batmans, eu acho que tá muito os Batmans Precisamos dar uma amenizada nos Batmans Eu falei pra ele Pega cinza claro E aí ele escolheu a cama O sofá a gente já tinha visto junto Então eu já sabia qual era Quer estudar e trabalhar no Canadá? Preencha o formulário na descrição Que a equipe Ana Gaudina Assessoria Vai entrar em contato com você São mais de 25 anos de experiência Com vistos consulares E programas de intercâmbio Solicite seu orçamento hoje mesmo Tchau! 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 Tchau!